Here it comes! Boom Shakalaka! É o ranking de mais pontos no último jogo da carreira de cada jogador, é o ranking de mais pontos em um jogo no último ano de carreira, vocês sabem que o Kobe vai ser o primeiro colocado nesse top 10, até com certa folga, mas vão ter algumas boas surpresas nesse ranking. Então antes de começar o meu top 10, que na verdade é um top 11, porque a gente tem um empate quádruplo na oitava colocação, lhes aviso que este é o último vídeo que está sendo lançado antes da minha viagem para Chicago, onde eu vou cobrir o All-Star Weekend. Quinta-feira à noite eu embarco, sexta eu chego lá e já tenho o NBA Rising Stars, que é o jogo com os jogadores de primeiro e segundo ano divididos entre os times USA e mundo, e eu estarei lá no United Center fazendo a cobertura deste jogo aqui para o Boom Shakalaka. Na terça-feira seguinte, após o All-Star Weekend, eu vou para São Francisco, onde eu vou assistir o primeiro jogo pós-All-Star Game, que é entre Golden State Warriors e o meu time, Houston Rockets, também farei a cobertura desse jogo. Enfim, o primeiro vídeo vai ser mostrando o primeiro dia da viagem e o Rising Stars, então enquanto isso, fiquem com uma lista de 10, na verdade 11 jogadores que mais pontuaram em um jogo no seu último ano na NBA. Temos 4 jogadores empatados com 43 pontos e o primeiro dele é Vern Mikkelsen, na temporada 58-59. O Mikkelsen jogou 10 temporadas pelo Minneapolis Lakers, entre 49 e 59, sendo 4 vezes campeão e 6 vezes um All-Star. Na sua temporada de despedida, quando teve média de 16,7 pontos, ele conseguiu marcar 43 em uma vitória em cima do Cincinnati Royals. Nesse dia, ele tinha pouco mais de 30 anos de idade, sim, ele parou ainda bem novo. O segundo jogador com 43 pontos em sua última temporada é o Michael Jordan, pelo Washington Wizards. Essa foto com um throwback do Washington Bullets, eu coloquei só para bugar a cabeça de vocês. Nesse jogo, os Wizards derrotaram os Nets por 3 pontos e o Michael Jordan conseguiu um double-double com 43 pontos e 10 rebotes, ficando 43 minutos em quadra, isso já tendo completado 40 anos de idade. Calma que essa não é a única vez que o Michael Jordan vai aparecer nesse ranking. O terceiro jogador com 43 pontos na temporada de despedida é o Clyde Drexler, pelo Houston Rockets. Ele atuou em 70 jogos na temporada 97-98, sua última, com média de 18,4 pontos por jogo, tendo a sua maior pontuação em uma vitória sobre os Clippers. Marcou 43 pontos em apenas 34 minutos, isso com mais de 35 anos de idade. O quarto jogador com 43 pontos no ano de despedida é o Paul Arizin. O Arizin jogou pelo Philadelphia Warriors 10 temporadas entre 50 e 62. Ele se afastou da NBA por dois anos para servir ao exército. No primeiro jogo dos playoffs, contra o Syracuse Nationals, conseguiu um double-double com 43 pontos e 10 rebotes, levando o time à vitória. Nesse dia, ele tinha quase 34 anos de idade. Agora vamos para dois jogadores que marcaram 44 pontos em um jogo no seu ano de despedida. São dois casos um tanto diferentes dos demais dessa lista, um deles por um motivo um tanto triste. O Drajen Petrovic, vocês devem saber, faleceu na off-season de 93, em um acidente automobilístico na Europa, quando ele vivia o out da carreira. Portanto, sua última temporada foi em 92, 93. E nessa temporada, ele teve um jogo de 44 pontos contra o Houston Rockets, quando os Nets saíram com a vitória. Ele tinha pouco mais de 28 anos apenas nesse dia. Nessa última temporada do Petrovic, nas quadras, ele teve sete jogos com mais de 30 pontos, terminando com uma média de 22,3 pontos por jogo. O outro com 44 pontos é Bobby Cook. Mas quem diabos é Bobby Cook? Bobby Cook jogou apenas uma temporada na NBA, 49,50, a primeira com o nome de NBA. E por ter jogado apenas uma temporada, obviamente, essa também era a sua última temporada. Em um jogo contra o Denver Nuggets original, não o atual, atuando pelo seu time, o Sheboygan Ratskins, ele marcou 44 pontos. Sua média de pontos, porém, foi de apenas 11,5 pontos naquele ano. Com 45 pontos, temos a segunda aparição de Michael Jordan nessa lista. Um pouco antes de completar 40 anos agora, em uma vitória dos Wizards sobre os Hornets, Jordan marcou 45 pontos em apenas 44 minutos. Falei lembrar que a média de pontos de Jordan na temporada de despedida foi de apenas, entre aspas, 20 pontos por jogo. Outro jogador com 45 pontos no último ano é o George Gervin. O Gervin já tinha sido quatro vezes o sextinho da NBA pelos Spurs, mas na sua última temporada, aos 33 anos, ele decidiu atuar pelo Chicago Bulls. E nos Bulls, ele atuou os 82 jogos, 75 como titular, com média de 16,2 pontos. No seu melhor jogo, 45 pontos em 44 minutos, em uma derrota para os Mavericks. Vamos para o pódio, os três jogadores com mais pontos em um jogo na sua temporada de despedida da NBA. A medalha de bronze vai para George Yardley. Em 59,60, jogando pelo Syracuse Nationals, que hoje é o Philadelphia 76ers, o Yardley teve um jogo de 47 pontos, além de 17 rebotes. George Yardley jogou apenas 7 temporadas da NBA, com 6 All-Star Games no currículo, se aposentando jovem, aos 31 anos de idade. A medalha de prata vai para Larry Bird. A última temporada do Larry Legend foi em 91, 92, e logo após ele se aposentou após dores crônicas nas costas. Na sua última temporada, não só ele teve um jogo de 49 pontos, como teve um triple-double, com 49 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Foi uma vitória do Boston Celtics em cima do Portland Trail Blazers em duas prorrogações. Mesmo com 35 anos e muitas dores nas costas, Larry Bird ficou em quadra por 54 minutos nesse jogo. E a medalha de ouro, como vocês sabem, é dele, Kobe Bryant. Não só no ano de despedida, mas no jogo de despedida, Kobe Bryant marcou 60 pontos na vitória de virada dos Lakers sobre o Utah Jazz. Nesse dia, ele já tinha quase 38 anos de idade. A segunda melhor pontuação do Kobe na sua temporada de despedida foram 38 pontos. E esse foi o top 10, na verdade, top 11, jogadores com mais pontos em um jogo na sua temporada de despedida. A única observação que eu tenho para fazer antes de acabar esse vídeo é o Jamal Crawford. No seu último jogo da temporada passada, atuando pelo Phoenix Suns, ele marcou 51 pontos, inclusive se tornando o único jogador da história da NBA a marcar 50 ou mais pontos por quatro times diferentes. A questão é que ele não está oficialmente aposentado. Se ele realmente se aposentar e não jogar mais, ele ultrapassa o Larry Bird e assume o segundo lugar nessa minha lista. Mas se ele voltar a jogar, aí ele perde esse recorde. Valeu então, obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Buxa Calaca. Nos vemos no meu próximo vídeo já direto de Chicago. Um grande abraço e até lá.